Esta residência em Doutor Camargo foi alvo de bandidos durante a noite e a família foi mantida trancada e amarrada. Segundo o que foi apurado pela polícia civil de Doutor Camargo, dois ladrões usando gasalhos com tocas invadiram a casa, renderam o ex-vice-prefeito da cidade, o seu filho dono da residência, a esposa e filhos. As vítimas foram amarradas com fio de telefone e levadas para um quarto. Segundo o que foi apurado também, os bandidos já chegaram perguntando pela chave da Paraty. O proprietário do carro roubado fala como foi ficar cara a cara com os bandidos. Foi difícil porque a gente nunca, nunca, nós passamos por uma situação igual essa. Eles amarraram nós e não judiaram de nós. Até isso a gente até agradece muito a Deus e até eles no caos, porque eles não judiaram da gente. Mas levaram os pertences do meu filho e levaram minha Paraty. O Paraty que o senhor tinha acabado de comprar? É, fazia pouco tempo que a gente tinha comprado. E até agora o veículo não apareceu? Até agora não apareceu. A gente ia dar roça, um sofrimento para comprar um carrinho mais ou menos e chega na hora. Agora fiquei sem nada e é difícil para a gente, né? Sempre não é fácil. O policial civil Valmir Bossoni, de Doutor Camargo, fala a respeito deste roubo à residência em Doutor Camargo. É, de fato, ontem por volta das 10 horas da noite, tivemos essa notícia desse assalto, né? Dois elementos renderam a família após subjugarem, amarraram, amordaçaram e levaram os pertences da casa e também um veículo Paraty, que era da família. E fugiram desse veículo acompanhado de um Fiat Uno de cor prata. Os dois elementos estavam armados? Isso, armados com revólver, os dois tinham cada um uma arma de fogo e subjulgaram as pessoas daquela família. A gente até então é uma cidade considerada tranquila, a gente quer ver se pega esses malandros aí para que continue a nossa cidade sendo tranquila. A gente quer ver se pega esses malandros aí para que continue a nossa cidade. A gente quer ver se pega esses malandros aí para que continue a nossa cidade.